Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Então, papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos! Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos! Como vai? Você! Eu vou bem. Você também. Que dia é hoje? Se ontem foi domingo, hoje é? Muito bem! Hoje é segunda-feira. Que dia mais feliz! Quantas coisas bonitas a tia me diz. Como está o tempo aí? Aqui parece que vai chover. O tempo virou. Então, hoje eu vou mudar a musiquinha. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva. Abre o guarda-chuva. Para se esconder, para se esconder. Aê! Agora, vamos para a nossa chamadinha? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai Arto Couto colocar o seu nominho. Olá, Arto! Como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai Benjamim colocar o seu nominho. Olá, Benjamim! Como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai Heitor Faria colocar o seu nominho. Olá, Heitor Faria! Como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai a Marina colocar o seu nominho. Olá, Marina! Como vai você? Tudo bem? Um, dois, três, bem devagarinho. Já vai a Sofia colocar o seu nominho. Olá, Sossô! Como vai você? Tudo bem? Gente, essa semana está muito legal. Ah, começou o nosso projeto, ó. Brincar para crescer. Isso mesmo! E hoje, a tia vai falar sobre o surgimento das brincadeiras. Vocês sabiam que as brincadeiras surgiram no século XVI? Ó, muito tempo atrás, muito, 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 muito tempo atrás. Por quê? Eles faziam jogos e as brincadeiras faziam parte dos jogos deles. Isso mesmo! Aconteceu lá em Roma, lá na Grécia, que surgiu as primeiras brincadeiras. Através de jogos. Isso mesmo! E hoje, a tia vai mostrar para vocês uma brincadeira muito legal, que é a brincadeira da peteca. Vocês sabem quem inventou a peteca? Não! Quando a peteca foi inventada, os portugueses chegaram aqui no Brasil e viram os índios, isso mesmo, viram os índios brincando com a peteca. Bate assim, ó, pega a peteca assim, ó, e bate com a palma da mão, ó. Viu? Um jogava a peteca para o outro. E aí, os portugueses ficaram assim. Meu Deus, mas que brincadeira legal é aquela que os índios estão fazendo. Vou lá perguntar para que que serve. E os índios falavam que era um esporte que eles gostavam de praticar. Sabe por para quê? Para aquecer o corpo no inverno. Isso mesmo! Eles gostavam de jogar a peteca quando estava frio. Porque com o movimento do corpo, ó, a peteca voava longe. E eles iam ter que correr para buscar a peteca para jogar para o outro amigo. Com isso, eles estariam fazendo exercícios, atividades corporais. E esquentavam o corpo deles. Então, eles preferiam fazer a peteca, jogar a peteca no inverno. Para quê? Para aquecer o corpo. E a peteca, ela, antigamente, ela era muito diferente de hoje em dia. Sabia? A tia tem até a foto da peteca aqui que os índios jogavam. Os índios. Olha, a peteca do índio, como que era? Era feita de palha de milho. Isso mesmo! Eles faziam tipo uma bolinha, envolvia a palha de milho e picotava a ponta da palha. E jogava essa peteca de um lado para o outro para aquecer o seu corpo. Isso mesmo! Olha como que mudou! Olha, está vendo? Hoje em dia, a gente consegue fazer peteca até de EVA. Tem peteca de pena, tem peteca de vários tipos. Olha a peteca de pena, que coisa mais linda que ela fica. A tia tem a foto dela aqui também. Vou mostrar para vocês. Olha a peteca de pena. Está vendo? Bem colorida. Dessa peteca, ela vende na loja de brinquedos. Isso mesmo! E esse movimento que a gente faz com a peteca, também a gente trabalha coordenação motora. E a tia mandou aí no plano de aula um passo a passo, um vídeo, ensinando como fazer uma peteca, mamãe. Olha, igual a esta que está aqui na minha mão. A tia fez também essa peteca para poder mostrar para vocês. E vocês vão ter uma peteca dessa aí na casa de vocês. Isso mesmo! Para vocês brincarem com a mamãe, com o papai. E praticar as brincadeiras, porque nós estamos entrando na semana do folclore. Folclore são culturas, né? Que os nossos povos ancestrais, todos praticavam, né? E é a cultura do nosso país. Então, nós não podemos deixar de falar sobre o folclore. E uma das histórias do folclore são as brincadeiras. E hoje a tia está falando sobre a peteca, mas essa semana a tia vai falar cada dia sobre um brinquedo, sobre uma brincadeira, né? Peteca são rimas. Isso! A tia vai contar umas historinhas para vocês. São contos, né? Tudo isso faz parte do folclore brasileiro. Isso mesmo! Então, vocês vão fazer o quê? Vão lá naquele vídeo, passo a passo que a tia Flaviana mandou no plano de aula, e vão estar confeccionando a sua própria peteca do seu jeitinho, com a cor que você gosta, e vai fazer a brincadeira. Se você escolher essa brincadeira para o nosso projeto, Brincar para Crescer, vocês vão estar mandando na página do SEMA. Isso mesmo! A tia mandou o endereço lá no plano. Certinho! Quem não tem rede social, pode estar mandando no PV privado, tá bom? Vocês podem estar mandando no privado, que a tia vai estar postando. É muito importante que essa brincadeira façam com o papai, façam com a mamãe, e grave a brincadeira. Tem tantas brincadeiras do folclore, né? Tem amarelinha, pula a corda, vários tipos de brincadeira que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, tá? Brincar para Crescer. Brincando e crescendo, né? Então, a tia vai ficar esperando o vídeo essa semana. Não demorem fazer o vídeo da brincadeira Brincar para Crescer. Podem postar diretamente na página, tá? Naquele endereço que está no plano. Mas, se você não usa redes sociais, se você não gosta de ficar publicando, pode mandar privado, que a tia Marcela vai jogar na página do SEMA. Isso mesmo! E vocês vão estar lá brincando. É muito importante esse momento de união, família e escola. Por isso, nós contamos com vocês, né? Nós temos passado por momentos difíceis, né? Por essa pandemia que ninguém esperava. Mas, nós contamos com a ajuda de vocês para superarmos e passarmos isso tudo com a graça de Deus, tá bom? Então, nós contamos com vocês estarem fazendo as atividades que estamos mandando todos os dias, toda semana. É tudo feito com muito carinho, elaborado com conhecimentos pedagógicos para o crescimento, para o desenvolvimento de todos vocês, tá bom? Então, corre lá, vai fazer a sua peteca e manda a foto que eu quero ver a peteca sua, hein? Manda a foto para a tia, tudo bem? Combinado? Tchau, meus amores! Até amanhã com mais uma brincadeira, com mais uma novidade, tudo bem? Tchau, meus amores! Obrigado.